Todo aquele sonho que sonhei Um mundo de amor tão bonito Ah, eu não pensei Que tudo fosse acabar assim Só agora acredito Eu me machuquei Acreditei no seu amor E acabei como eu estou Sozinho Sozinho Chega de tantas mentiras Chega de brincar com meu amor Eu vou seguir o meu caminho O sonho acabou Chega de tantas mentiras Chega de brincar com meu amor Eu vou seguir o meu caminho O sonho acabou Todo aquele sonho que sonhei Um mundo de amor tão bonito Ah, eu não pensei Que tudo fosse acabar assim Só agora acredito Eu me machuquei Acreditei no seu amor E acabei como eu estou Sozinho Sozinho Eu vou seguir o meu caminho Chega de tantas mentiras Chega de brincar com meu amor Chega de brincar com meu amor Eu vou seguir o meu caminho O sonho acabou Chega de brincar com meu amor Chega de brincar com meu amor Chega de brincar com meu amor Que pena, que pena Hoje é você quem está sofrendo o amor Hoje sou eu quem não te quer O meu coração já tem um novo amor Você pode fazer o que quiser Você jogou fora o amor que eu te dei Um sonho que sonhei Isso não se faz Você jogou fora a minha ilusão A louca paixão É tarde demais Que pena Que pena amor Que pena Que pena amor Hoje é você quem está sofrendo o amor Hoje sou eu quem não te quer O meu coração já tem um novo amor Você pode fazer o que quiser Você jogou fora o amor que eu te dei Um sonho que sonhei Isso não se faz Você jogou fora a minha ilusão A louca paixão É tarde demais Que pena Que pena amor Que pena Que pena amor Que pena Que pena Que pena amor Que pena Cheia de mania Cheia de manias Toda dengota Toda dengota Menina bonita Sabe que é gostosa Com esse seu jeito faz o que quer Que me domina o meu coração Eu fico sem saber Eu fico sem saber o que fazer Quero te deixar Você não quer Não quer Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Estou na sua casa Quero ir para o meu coração Quero ir para o cinema Você não gosta Um motelzinho Você fecha a porta Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Então me ajude a segurar Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Cheia de mania Toda dengota Toda dengota Menina bonita Sabe que é gostosa Com esse seu jeito faz o que quer Que me domina o meu coração Eu fico sem saber o que fazer Quero te deixar Você não quer Não quer Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Você não quer Você não quer Eu tenho Tem Então me ajude a segurar Eu tenho Amém. Eu pensei que fosse fácil te esquecer Eu pensei que nunca mais ia lhe ver Infelizmente eu descobri, não é assim E então eu descobri, amo você E agora o que é que eu faço sem você? Minha vida não é nada sem você E estou mal Vem me ajudar, preciso de você Estou cansado de sofrer Estou com medo de não aguentar Estou tendo a razão de viver Preciso de você Estou cansado de sofrer Estou com medo de não aguentar Estou tendo a razão de viver Estou pedindo pra você voltar pra mim Não dá mais pra continuar Vivendo assim Eu preciso de você Do seu amor Eu te amo e te quero só pra mim Você tem que entender Que eu errei Sem você Sem você eu não sou nada Não pensei Estou mal Vem me ajudar Preciso de você Preciso de você Estou cansado de sofrer Estou com medo de não aguentar Estou perdendo a razão de viver Preciso de você Estou cansado de sofrer Estou com medo de não aguentar Estou perdendo a razão de viver Preciso de você Estou cansado de sofrer Estou com medo de não aguentar Estou perdendo a razão de viver Preciso de você Estou cansado de sofrer Estou com medo de não aguentar Estou perdendo a razão de viver Não deixe o tempo acabar Com o nosso amor Eu faço tudo e o impossível E você não dá valor Te amo como um louco Estou morrendo aos poucos Estou morrendo aos poucos Você parece estar aqui Pisando sobre mim Desesperadamente Eu choro por você Meu coração carece do seu amor Do seu amor Então vem Então vem Maldada de bem Maldada de bem Maldada de bem Estou com saudade E a tua maldade Me faz delirar Te perder Te perder Te perder Eu não vou resistir Eu não vou resistir Eu vivo sofrendo Estou te querendo Nasci pra você Se ganha Não deixe o tempo acabar Com o nosso amor Eu não vou resistir Eu não vou resistir Eu faço tudo e o impossível E você não dá valor Te amo como um louco Estou morrendo aos poucos Você parece estar feliz Você parece estar feliz Pisando sobre mim Desesperadamente Eu choro por você Meu coração carece do seu amor Do seu amor Então vem Então vem Maldada de bem Maldada de bem Maldada de bem Estou com saudade E a sua maldade me faz delirar Te perder Te perder Te perder Te perder Eu não vou resistir Eu não vou resistir Eu vivo sofrendo Estou te querendo Nasci pra você Se ganha Então vem Então vem Maldada de bem Maldada de bem Maldada de bem Maldada de bem Estou com saudade E a sua maldade me faz delirar Te perder Te perder Te perder Eu não vou resistir Eu não vou resistir Eu vivo sofrendo Estou te querendo Nasci pra você Eu não vou resistir O mel do seu beijo tem o gosto de amor Me leva junto com você, me leva junto com você Meu bem, eu te peço, não me deixe só Me leva junto com você, me leva junto com você Ninguém te pertenceu, ninguém te ama como eu Não deixe o sonho terminar, meu coração é o seu lugar Meu corpo é todo seu, o seu calor me aqueceu Não deixe a chama se apagar, meu coração é o seu lugar O meu, seu beijo tem um gosto do amor Me leva junto com você, me leva junto com você Meu bem, eu te peço, não me deixe só Me leva junto com você, me leva junto com você Ninguém te pertenceu, ninguém te ama como eu Não deixe o sonho terminar, meu coração é o seu lugar Meu corpo é todo seu, o seu calor me aqueceu Não deixe a chama se apagar, meu coração é o seu lugar Ninguém te pertenceu, ninguém te pertenceu Ninguém te pertenceu, ninguém te ama como eu Ninguém te pertenceu, ninguém te ama como eu Te amo, mas não quero Nem te ouvir e nem te olhar Por isso Deus me livre, eu tenho medo de voltar Me fez sofrer demais Mas olhando eu fico bobo Por isso Deus me livre, me dará por ser de novo Te amo, mas me dói fugir desse amor Não dá pra ficar cara a cara Eu quero esquecer, mas se vejo você Coração dispara Por isso não quero te ouvir e nem te olhar Melhor continuar como estamos Não posso voltar Deus me livre, te amar Mas eu te amo Te amo, mas não quero Te amo, mas não quero Nem te ouvir e nem te olhar Por isso Deus me livre, eu tenho medo de voltar Me fez sofrer demais Por isso Deus me livre, eu tenho medo de voltar Mas olhando eu fico bobo Por isso Deus me livre, eu tenho medo de voltar Te amo, mas não quero te ouvir e nem te ouvir Te amo, mas viva, fugir desse amor Não dá pra ficar cara a cara Eu quero esquecer, mas se vejo você Coração dispara Por isso não quero te ouvir e nem te olhar Melhor continuar Melhor continuar como estamos Não posso voltar Deus me livre, te amar Vai ver, eu te amo Te amo, mas viva, fugir desse amor Não dá pra ficar cara a cara Eu quero esquecer, mas se vejo você Coração dispara Por isso não quero te ouvir e nem te olhar Melhor continuar como estamos Não posso voltar Deus me livre, te amar Mas eu te amo Deus me livre, te amar Deus me livre, te amar Eu te amo Eu te amo Eu te amo A luz da cidade acesa, clareando a foto sobre a mesa E eu comigo aqui trancado, nesse apartamento Olhando o brilho dos faróis, eu me pego a pensar em nós Voando na velocidade do meu pensamento E saio a te procurar, nas esquinas em qualquer lugar E as vezes chego a te encontrar num gole de cerveja E quando vem a lucidez, estou sozinho outra vez Então volto a conversar com minha tristeza Vou chorar, desculpe mas eu vou chorar Não ligue se eu não te ligar, faz parte dessa solidão Vou chorar, desculpe mas eu vou chorar Na hora em que você voltar Peguei o meu coração Salho a te procurar Nas esquinas em qualquer lugar E as vezes chego a te encontrar num gole de cerveja E quando vem a lucidez, estou sozinho outra vez Então volto a conversar com minha tristeza Vou chorar, desculpe mas eu vou chorar Não ligue se eu não te ligar Não ligue se eu não te ligar, faz parte dessa solidão Vou chorar, desculpe mas eu vou chorar Vou chorar, desculpe mas eu vou chorar Na hora em que você voltar Na hora em que você voltar Peguei o meu coração Vou chorar, desculpe mas eu vou chorar Tem que ter um fim Tem que ter um fim Vou pergunto de falar Falou de entender Vou me declarar Como de saudade quando você sonhe Dá uma vontade de gritar seu nome Faz uma loucura o meu coração Pra me sentir feliz Só tinha uma saída Fazer você ficar de vez na minha vida Pra tudo que eu falo em que meu coração Quero ouvir É a minha mão Eu quero ver a minha vida E o meu ser Um dia contra nós E o meu ser De dia a noite É a paixão que não tem fim Tua vida por um beijo Quero ter você pra mim Tem que ser um debate De amar assim Me atingir Tem que ter um fim Preciso entender Um minuto de falar Pra não te perder Por me levar Morro de saudade Quando você sonhe Dá uma vontade de gritar seu nome Faz uma loucura Uma obsessão Pra me sentir feliz Só tenho uma saída Fazer você de viagem Deixa a minha vida Perto dos meus olhos E do coração Me vem Eu te amo Eu te amo É paixão que não tem fim Doa vida por um beijo Quero ter você pra mim Eu te amo Eu preciso te dizer Todo dia, toda noite O meu sonho é você Eu te amo É paixão que não tem fim É paixão que não tem fim Doa vida por um beijo Quero ter você pra mim É paixão que não tem fim Doa vida por um beijo Eu te amo De novo a folha não bateu Eu vou chorar O meu coração vazio Sem ninguém Pra me amar Estou perdido Efeitados por aí Sem carinho Sem amor Sem rumo Certo Dar sentido Quero ter alguém Pra dividir Meu espaço Quero um porno Um carinho Um abraço Quero ter alguém Quero ouvir Que me faça acreditar Pra me ouvir Sinal de amor Que me traga Meu sorriso Que o tempo Não vai mudar Que me faça acreditar Pra eu ouvir Sinal de amor Que me traga Meu sorriso Que o tempo Apagou Quero amor Quero amar Quero amor Quero amar Quero ser assim Pra dividir Um grande amor Tanto mais que eu falar Tanto mais que eu falar mesmo Tento esquecer Mas não tem jeito Oh desgrameira Que me arrebenta Eu também tô passando por isso Ela fez Ela fez em tanto Ai, 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 ai desprementa essa solidão Perdi do seu rumo Não sei o caminho Perdi minha razão Da somber e essa comigo, saideira da solidão Tô bebendo mais que eu falar mesmo, tento esquecer mas não tem jeito Oh desgrameira, que me arrebenta, eu também tô passando por isso Ela fez em tanto ao feitiço, pobre inocente, tão inocente Ai, 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 desce e volta pra um vagabundo Hoje um calor reto feito um cão sem rosto Feito um cão sem dono Ai, 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 desprementa essa solidão Perdido, sem rumo, não sei o caminho Perdi minha razão Da somber e essa comigo, saideira da solidão Ai, 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 ai Hoje que a noite está calma E que minha alma esperava por ti Apareceste afinal, torturando esse ser que te adora Volta, fica comigo Só mais uma noite Quero viver junto a ti Volta, meu amor Fica comigo Não me distravem A noite é nossa E o meu amor Depende a ti Hoje eu quero paz Quero ter cura Em nossas vidas Quero viver Por todas as vidas Pensando em ti Meu amor Hoje eu quero paz Quero ternura Quero ternura Em nossas vidas Quero viver Por todas as vidas Pensando em ti Hoje que a noite está calma Quero ternura E que minha alma esperava por ti Apareceste afinal Torturando esse ser que te adora Volta, fica comigo Só mais uma noite Quero viver junto a ti Quero viver junto a ti Volta, meu amor Fica comigo Quero viver junto a ti Volta, meu amor Não me distrave A noite é nossa E o meu amor O meu amor Vestende a ti Vestende a ti Hoje eu quero paz Quero ter cura Em nossas vidas Quero viver Por toda a vida Pensando em ti Meu amor Hoje eu quero paz Quero ter cura Em nossas vidas Quero viver Por toda a vida Pensando em ti Quero viver Por toda a vida Pensando em ti Quero viver Por toda a vida